Música Está no ar mais um programa da Gipela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, não estamos na Lemos Esportes, mas estamos aqui, canal Lemos Calçados, da minha querida Enida Fernanda da Andressa, porque o programa da Gia é assim, é um programa gostoso de assistir, principalmente para as mulheres. E qual mulher que não gosta de um calçado, hein? Ah, fala a verdade, é tudo de bom e a gente vem conferir hoje a reinauguração do Espaço Mulher. Como assim, Gia? Isso mesmo, aqui na Lemos Calçados, aqui do ladinho do Fusão, tem a Lemos Calçados e em cima tem um espaço dedicado às melhores, maiores marcas de calçados. Tu vai conferir em chutes, inclusive que tem o lançamento verão 2003 e outras marcas. E eu já trouxe minha bolsa, que eu quero garantir o meu também. Vamos subir e conhecer comigo? Bora lá, mulherada! Gente do céu, isso daqui está o encanto da mulherada. Olha, já começa assim, ó. Mas eu quero que vocês confiram tudo comigo. Nós vamos subindo aqui, porque o espaço ficou lindo demais. Bora lá, mulherada! Já compartilha para a amiga. E assim, ó, nesse programa a gente vai mostrar as tendências de 2023. O que tu pode comprar, que tu vai aproveitar bastante sandália, rasteirinha, tênis, enfim. Vem pra cá, vamos mostrar? Vamos, gurizinho? Vamos lá? É dia de reinauguração, então, aqui do Espaço Mulher, aqui na Lemos Calçados. Também lançamento 2023 chutes. Mas assim, ó, tem todas as marcas. E a mulherada vem mesmo pra conferir. Tem sempre um coquetelzinho que é maravilhoso. A Andressa Arrasa aqui, o pessoal do marketing também. E é muito gostoso estar aqui, porque como é bom estar entre mulheres, né? Aquele bate-papo, aquele riso solto. E é isso, ó. E a gente vai mostrar tudinho. Um papo com a Eni também, com a Fernanda e com a Andressa. Vamos lá? Tá aqui ela. Eita, mulher maravilhosa, a Eni, a dona do negócio todo, do bagulho todo, hein, Eni? Me diz uma coisa, ficou do jeito que tu queria mesmo? Ah, sim, ficou. Ficou muito bom, né? Porque o meu jeito é o jeito que a mulherada quer, né? E não tem nenhuma mulher que não ama sapato. Ei! Ai, olha só, tá, a coleção tá maravilhosa. E tudo que a gente faz aqui é pra mulherada chegar aqui e se encantar. Elas olham assim, elas não pensam, elas nem perguntam nada de preço. Elas olham os modelos, assim. E ficou assim, maravilhoso. É como se fosse mais uma loja dentro da loja. Verdade. Pra mulherada, assim, curtir. Vim aqui e dizer assim, não, hoje talvez eu nem vou comprar. Mas eu vou curtir esses calçados. Porque não tem o que não curtir, tá maravilhoso. E a gente aumentou muito as marcas, né? Sim. É bolsa, sapato, cinto, moda. É moda, né? Falar de lemos é falar de moda. E essa parte aqui que a gente deu essa reestruturada e aumentou. Porque a gente tava com uma demanda muito grande aqui. E glória a Deus por isso, né? E a gente conseguiu fazer. E hoje tá reinaugurando. E eu tô muito feliz porque tá maravilhoso. E eu tenho certeza, sim, que a mulherada vai amar. E dizer assim, não, hoje eu vou lá porque eu tô precisando. Eu necessito de um calçado. Eu adoro entrevistar a Inissa porque eu não preciso de perguntas. Eu preciso de perguntas. Ela fala e fala. Porque afinal, é como tu dissesse, não é comprar. É o fato de vir aqui comer uma coisinha. Curtir, bater um papo com a mulherada. Daqui a pouco eu chego nas tuas filhas. Elas fugiram de mim. Daqui a pouco eu pego elas. Calma, calma. Mas é isso, né? Fica o convite também, assim, se não conseguir vir hoje, sobe aqui. Tem gente que diz assim, ó, tem um espaço, tem um baita espaço. Olha que lindo ficou. Aí eu quero também colocar assim, ó. Tem muita gente, né? Que pensa assim, ai, lá em cima não me convidaram. Gente, eu quero deixar bem claro. Isso aqui é para as mulheres, adolescente, para todas. Elas podem subir aqui à vontade, quando quiserem. Se disser assim, não é isso, eu quero lá em cima, só dá licença. Pode subir aqui sozinha, olha, curte, desce, vai embora. É uma loja dentro de outra loja para você curtir. É, tira uma foto. Ai, eu não fui convidada. Você não precisa de convite. Você já está convidada a Lemos e a Lemos. E Lemos nunca vai deixar de ser uma loja popular, que ela coloca confiança no cliente, que ela dá garantia que ela vende, que ela planta 44 anos, tudo que há de melhor na área de moda e de calçada aqui nessa cidade. Gente do céu, só uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta, tá? Confirindo as tendências de moda, o que tu não pode deixar faltar em 2023, agora, final do ano, chegando. Não pode faltar, tá? A gente já volta. A gente já volta. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gurizinho do céu, o negócio está enchendo aqui, ó. A mulherada está chegando, tá? Porque é sempre muito bom, é que nem a Elie falou, é chegar aqui, é bater papo, é comer uma coisinha, é ver um sapato, uma sandália. Que mulher não gosta disso? Fernanda do céu, olha aqui. Fernandinha! Olá a todos! Então, Fernanda, conta, ajuda a mulherada, assim, o que vai ser tendência em 2023, assim, ó, tem que ter em casa, tem que ter, porque vai estar na moda e vai ser show. Vamos falar um pouquinho das cores, né? Vocês já podem ver que eu estou com a principal cor desse verão. Tu tá uma Barbie total! Penelope linda! Então, o rosa, assim, realmente, todos os tons de rosa, né? Inclusive esse que eu estou vestindo, esse mais pink, vai estar muito em alta. Mas o verão, ele tá bem colorido, gente, bem extrovertido, muitas cores, vibrantes, nós temos aí. Vou falar um pouquinho das cores que estão pra vocês. Esse tom de verde aqui, ó. Olha aqui, até combina com o meu look aqui da Verso total, eu tô assim, porque precisa de cor, né? É verdade. E assim, estão jogando muitas cores também. Vamos por o meu rosa. Olha como fica lindo também com o verde, né? O roxo, esse roxo aqui, ó. Também que lindo. Olha como fica também bonito com o rosa, né? Então, assim, o verão, ele tá assim, jogando cores, né? Brincando, brincando com as cores. Rosa, verde, azul, todas essas cores. E aqui no Espaço Mulher, nós temos todas essas cores. Todas essas opções de sandálias lindas, maravilhosas. A coleção da Lê Mulher, que é uma coleção da Lemos Calçados, ela também tá bem colorida e linda pra avivar em nosso verão. E sem contar que o conforto, todos os sapatos, todas as sandálias que eu comprei da Lê Mulher, assim, é uma delícia de usar. Sim, sinto. E aí, outra tendência também, Gi, são as papetes, né? Vai ter muita papete. Esse... E birques. Esse verão. Ó, que lindo. Muito brilho. O brilho. Não, ah, posso usar esse brilho de dia? Pode. Pode. Vamos brilhar, mulherada. É isso aí. Ah, as papetes, né? Mais neutra, preto com branco. E é uma cor que tá nude em alta também, porque as roupas também estão coloridas. Além de você que, de repente, não gosta de jogar cores com cor, né? Sim. Tá com uma roupa colorida, quer jogar, joga um off, né? Que não tem erro. Que não tem erro. Ou até mesmo o nude. Nós também temos bastante opções de nude. Isso aqui é atemporal, né? Tu comprou isso aqui, vai pra vida inteira. Pra vida inteira, é. E é um salto bom. Ó, as sandálias, tá? Linda. Então, assim, a coleção, assim, variedade, aqui não falta. É, verdade. Né? Tanto de cores, saltos, modelos, enfim. Tem até com uma raçãozinha ali que linda. Pra quem gosta de uma... Porque, às vezes, assim, tu pensa, tem o básico, mas também tem o extravagante, tem a que tu pode usar e tudo mais. E, ó, tipo, como fica... Aqui tá a combinação da sandália, tá? O verde com o rosto. E, ó, se jogar um pink, uma terceira cor, também fica lindo. Então, é um verão colorido aí. E não parece, assim, até cheguei a comentar contigo em outro momento, assim, ó, parece que a gente veio de um período que tava, teoricamente, de luto, assim, quietinho, pandemia, vai, não vai, vai, não vai. E agora parece que a gente veio pra vida, aproveitar essa vida maravilhosa, né? É isso mesmo, com certeza. É bem isso que aconteceu com a gente. A gente tá cada vez procurando mais coisas pra... E porque o nosso corpo, o nosso estilo fala, e quanto mais cor tu coloca, mais brilho tu coloca, é isso que a gente tem pra vida, não é isso? É, mais a gente brilha. Obrigada, meu amor. Sucesso. Obrigada, Gi. Um abraço. Fica o convite aí pra todo mundo. Eita, chega aí. Venha conhecer o novo espaço. Isso aí. Obrigada. O que que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade tá bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Já vai, é bom, né? Gostoso. Confere o que elas fazem aqui. Sempre tem, elas sempre campricham, daqui a pouco eu pego a Andressa ali, tá? Que tá corrida, a mulherada tá chegando, mas logo, logo eu chego e falo com a Andressa, olha aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui ela, vem cá. Ah, vem cá, olha aqui, essa aqui é responsável por todo o agito de sempre. É, sim. Tu é a parte do marketing, Andressa, querida. Conta pra gente, Andressa, o que que tem dessa vez, assim, que a mulherada pode esperar, assim, porque é muito bom tá aqui, né? Pois é, hoje a gente tá aqui muito feliz por mais um sonho realizado do Grupo Lemos, né, com muito esforço e dedicação, mas assim, ó, a gente construiu esse espaço não somente pra realizar um sonho, mas sim pra oferecer um lugar de qualidade para os nossos clientes. Então, vocês vão ser e sempre serão as nossas propulsoras a cada vez querer melhorar mais. Ah, coisa boa. E se que tem aqui, eu falo o que que é o coquetel da feita. Sim, um coquetel, hoje é assinado pela Ana Cardoso, né, temos os doces também da Letícia e também da nossa amiga, é, a Maurício, né? Ah, a Letícia é Maurício. Maurício e tem a Fernanda que fez os brigadeiros, só não sei o nome dela, mas a Fê, a Fê fez os brigadeiros. Que delícia, sempre um DJ aí. Isso, DJ Movie. Estamos aqui também com a fotógrafa Silvana, né, sempre nos, junto com a gente também. E estamos aí a Janete e o Mário, sempre com muito carinho, atendendo os nossos clientes. Então, fica aqui o nosso convite, né, pra quem não veio hoje no nosso coquetel, mas estamos aí de portas abertas pra sempre atender vocês. O nosso espaço está inaugurado e será um prazer recebê-los aqui. Obrigada, gente, pela oportunidade, tá? Obrigada, muito sucesso. É, sou de sua fã. É, eu que sou de vocês todas. Tchau, tchau. Estamos de volta e vocês acham que eu não ia provar nada? Claro, olha aqui, ó. Essa é a opção Lê Mulher. E olha ali, gurizinho. Tá bombando o negócio aqui. A mulherada tá chegando e eu parei tudo pra botar uma sandália, né, Nini? Ela também veio aqui só pra dar uma olhada, mas elas já querem provar, olha aí, ó. Mulher não resiste um calçado bonito, não resiste uma bolsa, né? Os homens que se cuidam aí, porque elas vão comprar hoje. Eita, maravilha! Vamos comprar. Saúde! E assim... Dizem que tem que brindar, não brindar e depois beber, né? Senão não dá ruim, né? Então, assim, encerramos mais o programa da Gi. Esse espaço lindo, novo Espaço Mulher, a reinauguração do Espaço Mulher. Aqui na Lemos Calçados. Que é sempre um dos eventos muito gostosos, assim, a gente vem, a gente bate papo, a gente come uma coisinha, toma outra. E é sempre muito bom, porque isso faz parte do universo feminino. A gente gosta disso, né? Já separei ali a minha sandalinha rosa e tá tudo certo. Venha conhecer, conversar com essas queridas, que é sempre muito bom estar aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Nia, Andressa, Fernanda. E nós ficamos aqui no oferecimento, então, de Lemos Esportes, hoje aqui na Lemos Calçados. E também orar o sim. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso, saúde física, saúde emocional, mental e tudo isso faz parte, tá bom? Beijo no coração da semana que vem. Tchau, tchau. Saúde. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto